Muito boa tarde, muito boa tarde a todos. Vamos dar início a esta quinta conferência da estrela, deste ciclo de conferências. Esta será a nossa quinta conferência e dedicada a um tema especial, também ainda no âmbito da celebração de uma data também especial para nós. Ontem celebrou-se o dia 13 de outubro, celebrou-se o Dia Internacional para a Redução do Risco de Desastres e, de facto, hoje temos a honra de poder contar com a participação do professor Domingos Xavier Viegas, professor da Universidade de Coimbra, professor jubilado da Universidade de Coimbra e alguém que estuda e trabalha a questão dos incêndios florestais há mais de 35 anos e, de facto, é uma honra para nós hoje poder contar com a participação do senhor professor, a quem desde já muito agradeço pela presença e pela disponibilidade em estar connosco e partilhar connosco o seu conhecimento e, por isso, de facto, hoje o tema é dedicado aos incêndios florestais em Portugal, à problemática dos incêndios florestais em Portugal. E, obviamente, que o Estrela Geoparque não podia ficar indiferente a esta efeméride do Dia Internacional para a Redução dos Riscos de Desastres, até porque na nossa memória ainda está muito viva o problema e o grande problema que foram os incêndios florestais de 2017, portanto, fará três anos daqui a poucos dias e, por isso mesmo, este seria um tema incontornável para esta conferência. Vou, desde já, passar a palavra ao senhor professor Domingos Xavier Viegas, a quem volto a agradecer e agradeço também a todos aqueles que, neste final de tarde, estão connosco para assistir a mais uma conferência. Quero-vos dizer que, no final da comunicação do senhor professor, haverá um espaço para questões e debate. Peço-vos que, quer estejam a assistir por via Zoom ou através da nossa plataforma no Facebook, no direto, possam colocar as questões por escrito, para que depois possam ser transmitidas ao senhor professor e termos aqui alguma organização no debate final. Senhor professor, passo-te a palavra, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui connosco e por partilhar connosco os seus conhecimentos sobre este tema. Muito obrigado, doutor Emanuel Codrigues. Para mim, também é uma honra estar aqui convosco. Quero agradecer este convite que me foi dirigido, este desafio, e dizer-vos que tenho muito prazer em participar nestas conferências que eu confesso que desconhecia, mas a Serra da Estrela é uma zona do país pela qual tenho um carinho especial, para quem tem um gosto especial. Tenho pena que esta realização seja nestas circunstâncias, porque, obviamente, preferia de longe estar, digamos, face a face convosco, podermos interagir de uma outra forma, mas temos que usar estes recursos que agora temos e adaptar-nos a eles. Eu, então, passaria de imediato, se me permite, à minha apresentação com a qual irei suportar a minha conferência. Então, se me permitem... Estão a ver o slide todo? Exatamente, por ser. Então, antes de mais, eu intitulei esta conferência sobre o problema dos incêndios florestais em Portugal. É um problema muito vasto, quer dizer, o título também é muito abrangente, e por isso, enfim, tomarei alguma liberdade, quer dizer, agradeço a liberdade que me deram para falar do tema com muita amplitude, ou seja, não me pediram para tratar de algum aspecto específico ou outro, que podia ser, que era perfeitamente legítimo, mas, desta forma, eu orientei, digamos, esta, organizei esta minha conversa como uma tertúlia, portanto, não propriamente, não vou, enfim, fazer nenhuma lição de sapiência, coisa que vale para dar uma tertúlia convosco. Ora, o que é que nós temos aqui nesta primeira página? Temos uma fotografia da cidade de Coimbra, que todos devem conhecer e reconhecer, e esta coluna de fumo de um grande incêndio, e posso assegurar-vos que isto não é uma montagem, isto é uma foto tirada por um colaborador meu, o Luís Mário Ribeiro, salvei-lhe há uns quatro anos, não me recordo a data, mas creio que foi em setembro, um incêndio que estava a decorrer uns seis ou sete quilómetros da cidade de Coimbra, portanto, o que mostra, digamos, a proximidade que nós temos deste problema e que o vivemos, enfim, muito de perto, em muitas circunstâncias. Agora, a estrutura da minha apresentação vai ser esta, portanto, primeiro farei uma breve introdução, depois falarei um bocado sobre os incêndios florestais, falaremos qual é a resposta do país, o que é que podemos esperar no futuro e, enfim, tiraremos uma conclusão. A introdução é pouco mais que este slide que vos vou apresentar, para já é o objetivo desta minha conferência, apresentar-vos o problema dos incêndios florestais em Portugal e vermos como é que o país tem respondido ou responde para mitigar estes problemas e os efeitos. Iremos também procurar sensibilizar os participantes para que o que todos, portanto, cada um de nós pode fazer como cidadão para reduzir este problema. A metodologia da minha apresentação vai ser expor os temas, recorrendo sobretudo a imagens, com base na minha experiência de análise e de reflexão sobre o problema. E, naturalmente, como sabem aqueles que me conhecem, tenho completa abertura para outras opiniões e pontos de vista, ou seja, tenho obviamente uma visão sobre o problema, irei expô-la, irei apresentá-la, mas aceito perfeitamente outras opiniões e outras formas de ver a realidade e as coisas, porque são perfeitamente legítimas. Ora, os incêndios florestais são reconhecidamente um problema importante, não apenas em Portugal, como em várias partes do mundo. Por razões que compreendem, eu irei deborçar-me sobretudo sobre o problema em Portugal, embora possa fazer uma referência ou outra a situações noutros países, apesar de muitos esforços que têm sido feitos por diferentes entidades, em diferentes frentes, não parecem estar a diminuir, antes pelo contrário. Não podemos esperar resolver, portanto é um problema, normalmente tentamos resolver os problemas, mas este é daqueles que se calhar não têm solução. Não é uma expressão de pessimismo, mas é que realmente não podemos pretender resolvê-lo completamente. Podemos sim procurar compreender as razões por que ocorre e procurar maneiras de minimizar os seus efeitos. É sem dúvida um problema complexo, que envolve muitas perspectivas de abordagem e requer o contributo de várias entidades operacionais, entidades gestoras a diferentes níveis, quer no âmbito científico, e no âmbito científico exige várias especialidades científicas. Ora bem, o que é o que eu quero dizer com isto? Portanto, nós temos aqui envolvidas várias instituições e do ponto de vista de gestão e de decisão política, desde o mais alto nível até ao nível local, temos várias entidades que gerem o problema. E aquilo que me diz respeito mais como cientista, digamos, é que eu tenho procurado trabalhar o assunto, não apenas da minha especialidade na área da minha estudada, mas tenho que procurar trabalhar em colaboração com outros colegas de diferentes outras áreas. Sempre entendi que a ciência deveria estar ao serviço da sociedade e da pessoa humana na relação dos problemas. E este problema dos incêndios é claramente um problema importante. Se nós fizéssemos um inquérito de pessoas, até na rua, e lhes perguntássemos quais são os problemas que têm mais percepção, nomeadamente do foro ambiental, claramente os incêndios estão em lugar preeminente. Uma dimensão do problema é nos dada pelos dados estatísticos. E este gráfico que vos estou a mostrar representa, a vermelho, a área ardida no país e a preto o número de ocorrências, desde 1943 até praticamente o presente. Chamo-me a vossa atenção que a escala vertical é uma escala logarítmica. Nós estamos mais habituados a olhar para diagramas lineares, mas esta escala é logarítmica, quer dizer que há saltos de ordem de grandeza. E vamos olhar, digamos, com um pouco de atenção para este gráfico. Vamos fixar-nos primeiro na área ardida. Vejam que nos anos 40, 50, 60, portanto, do século passado, nós tínhamos áreas ardidas no país da ordem de uma centena ou de mil hectares. Ou, vá lá, depois passá-nos para uns poucos milhares, mas vejam como este número tem vindo a crescer e agora, nos últimos anos, temos mais ou menos estabilizado ali à volta dos 100 mil hectares. Com alguns anos que eu chamo catastróficos, que foram 2003, 2005, como está ali marcado, e o ano de 2017, que todos lembramos, e que também voltarei a referir mais tarde, em que tivemos mais de 530 mil hectares ardidos num só ano. Portanto, há um aumento muito grande da área ardida, embora nos últimos anos possamos dizer que estabilizou. Mas não podemos dizer que tenha fixado um valor ou que esteja a diminuir, portanto, porque estamos sujeitos a variações ou oscilações que têm muito a ver com as condições meteorológicas de cada ano. Outro gráfico, outra linha importante, é esta de número de ocorrências, em que vemos que também no século passado nós tínhamos dezenas ou centenas de ocorrências, eu diria, importantes, porque estes dados antigamente eram só feitos pelos serviços florestais e, como é compreensível, eles unicamente registavam as ocorrências importantes. Mas vejam que, apesar disso, houve um aumento para a ordem de 20 mil, 30 mil ocorrências e agora, felizmente, estabilizou e parece estar a diminuir. Estes quadrados a branco, que vemos aqui do lado direito, são também interessantes, que são mais recentes, correspondem a ocorrências que ultrapassam um hectare, ou seja, aquilo que verdadeiramente podemos chamar incêndios. O número abaixo deste são aquilo que nós designamos fogajos e aquilo que nós vemos também que estes verdadeiros incêndios, portanto, os que são maiores que um hectare, também felizmente vêm a diminuir. Portanto, há aqui duas constatações que são positivas, que é o facto do número geral de ocorrências, tem vindo a diminuir, e também que o número de verdadeiros incêndios tem vindo a diminuir, o número de ocorrências. Ora bem, vamos prosseguir. Podemos perguntar-nos a que é que se deve esta evolução, esta alteração? Reparem que estamos a falar de sete décadas. Durante sete décadas houve muitas mudanças. Se nós pudéssemos dialogar e vos perguntasse que causas é que apontam para isto, certamente me apontariam diversas. Eu, sem querer, digamos, ser exaustivo, vou referir algumas. Desde logo, digamos, reparem que nos anos 40 houve uma plantação maciça de floresta em todo o país, praticamente na região centro. Os pinhais que nós temos em boa parte do nosso território foram plantados nessa altura. Ora bem, estes pinhais foram crescendo e ao fim de 20, 30 anos estavam disponíveis para arder e, portanto, daí também este fator de crescimento. Durante estes 40, 60 anos houve muitas mudanças na ocupação do território. Como iremos ver, as pessoas deixaram de viver nos espaços rurais, foram viver para as cidades e para o litoral. Por outro lado, também deixou de se usar o combustível que havia nas florestas e esse facto de que havia, para só haver, muito menos população nas zonas rurais é, sim, efetivo. Porque, enquanto que antigamente, no século passado, qualquer foco de incêndio podia ser prontamente atacado, ao fim de 15, 20 minutos juntava-se pessoas e havia proximidade e esse foco de incêndio era apagado. Hoje em dia, não. Portanto, com o afastamento, os focos de incêndio podem desenvolver-se e podem vir a tornar-se incêndios catastróficos, portanto, com estas dimensões que aqui vemos. E um outro fator que não posso deixar de referir é o da mudança climática. Ao longo destes anos, destas décadas, a temperatura média aumentou por aí cerca de 2 a 3 grãos. Ora, uma variação destas no valor médio é muito significativa, porque quer dizer que há cada vez mais probabilidade de termos dias com temperaturas muito altas, períodos de secura, ventos fortes, etc. Portanto, toda uma série de situações climáticas a que não estávamos habituados ano passado e que já temos sentido agora nestes últimos anos. Reflexo daquilo que vimos também a ver nos últimos anos, que é uma melhoria da eficácia do combate, está neste gráfico, que no fundo é o mesmo que mostrei antes, que indica a percentagem de ocorrências que se tornam incêndios maiores que um hectare. Podemos dizer que um fogo que não ultrapassa um hectare não é verdadeiramente um incêndio, portanto, é um fogacho. Vejam que nos anos 90, no princípio dos anos 90, essa percentagem era 30%, agora está inferior a 15%. Portanto, isto mostra a maior eficácia do combate e que tem vindo a melhorar. Mas não podemos iludir-nos, porque se só investirmos no combate, podemos estar a preparar desgraças maiores no futuro. Vou tentar mostrar-vos isto. Um dos grandes problemas do nosso país é o grande número de ocorrências que nós temos. Eu não vos mostrei nenhuma estatística comparada com outros países, mas é um facto que Portugal é dos países onde há o maior número de ocorrências, estou a falar, do sul da Europa e também maiores áreas ardidas face à dimensão do território. Este gráfico aqui mostra o número de ocorrências em cada dia num período de 5 anos, entre 2003 e 2007. E, como vocês podem ver, há aqui dias em que tivemos mais de 500 ocorrências em todo o país. Isto é claro durante todo o ano, no inverno, obviamente, são poucas, mas no pico do verão chega a haver dias com 400, 500 ocorrências neste período de 5 anos. Neste outro período de 5 anos, entre 2008 e 2012, vem que tivemos dias com mais de 600 ocorrências e nós fizemos esta análise para várias décadas, vários períodos de 5 anos e houve anos em que registramos mais de 800 ocorrências. Ora bem, é claro que quando há muitas ocorrências é mais difícil o serviço de combate dar resposta e, logicamente, a área ardida em média vai ser maior. Isto é mostrado aqui neste gráfico, em que nós temos, na verdade, 4 curvas a diferentes cores, correspondentes a períodos de 5 anos. A curva azul é do período inicial, depois as outras e outras. O que é que nós vemos? Em função do número de incêndios por dia no país, em média tem herdido este valor por dia também. E o que nós verificamos? Vamos fixar-nos aqui, subimos 10 ocorrências por dia. No princípio deste período, herdia este valor, depois passou a arder menos e menos e menos. Portanto, houve uma melhoria de eficácia do combate. Isso nós vemos acontecer, sei lá, até quase aos 100 ocorrências. Mas a partir deste valor de 200, 300 ocorrências, não há diferença. Portanto, não há diferença, digamos, na melhoria do combate não se nota a área ardida, digamos, é mesmo. E vejam que esta área ardida cresce desta forma. Não há uma forma linear, cresce com o quadrado, mais ou menos, do número de ocorrências. E alguns períodos particularmente maus, como foi o período de 2013 ou 2007, que apanhou precisamente os anos de 2003 e 2005, vejam que a curva é diferente. Portanto, para um dado número de ocorrências, tivemos áreas ardidas bastante superiores. E aqui está um ano singular, que é o ano de 2017, em que as áreas ardidas foram muito superiores. Esta curva eu mostro aqui, embora seja de um ano só, porque ela explica aquilo que pode acontecer no país se nós só fizéssemos a melhoria do combate, se não fizermos também a prevenção, se não fizermos a redução de combustíveis, se não tomarmos outras medidas. Como digo, estaremos a acumular combustível e estaríamos a preparar-nos para que, num ano de más condições, esta curva pudesse ser assim, ou até mesmo mais empinada, quer dizer, para um número mesmo mais reduzido de incêndios, o sistema perder completamente o controle. Enfim, não queria adentrar muito, mas aquilo que se tem passado nos últimos anos, felizmente, tem sido, do modo geral, uma melhoria das condições de tempo, em comparação, por exemplo, com 2017. Por outro lado, temos tido ainda menos ocorrências, sobretudo menos ocorrências por dia. Isso tem permitido, tem feito com que o sistema tenha podido dar resposta adequada. Outra realidade que nós verificamos estatisticamente é que cada vez há maiores incêndios. E, neste gráfico, representamos os cinco maiores incêndios por área ardida em cada ano. E, como podem ver, até o ano 2000, tínhamos um incêndio com uma área da ordem de 10 mil hectares ou mais. Mas, a partir de 2003, 2005, esses incêndios com 10, 15, 20 mil hectares foram aparecendo cada vez mais. No ano de 2017, os cinco maiores incêndios que ocorreram nesse ano foram maiores do que todos os que tínhamos tido no passado. Portanto, estamos a ter situações destas cada vez mais frequentes. E, aqui, não estamos sós. Se pensarmos num país de grande dimensão e com grandes capacidades, que são os Estados Unidos, vejam a área ardida por ano, nos últimos quase, a fim de mais de 30 anos que temos aqui, como tem vindo a crescer. E, nos Estados Unidos, reparem que aqui estamos a falar de milhões de hectares. Claro que é um país muito maior que o nosso, mas estamos a falar de áreas quase 10 vezes mais do que nós, ardidas. E, um país que tem imensos recursos, que tem feito muitos esforços, realmente, e tem conseguido, às vezes, por exemplo, conseguiu trazer esta área aqui para baixo, aqui também, parecidos que estavam no bom caminho, mas depois têm vindo a bater recordes uns atrás de outros. Eu referi há pouco, isto é um sinal, entre outras coisas, da mudança climática. O que estou aqui a mostrar é o registro da precipitação acumulada em Coimbra, desde o ano 2002 até ao presente. A curva vermelha é a precipitação que se devia ter registrado se o clima fosse igual ao dos 30 últimos anos do século passado. Mas vejam como nos estamos a afastar cada vez mais. Em 2020, já temos menos um déficit de 200 milímetros de precipitação acumulada em relação ao que seria o clima anterior. E isso nós notamos. Notamos que chove menos. Então, está menos água no solo. A vegetação está mais seca, cada vez mais seca. E, estando mais seca, está mais disponível para arder e os incêndios tornam-se cada vez mais graves. Um outro aspecto que eu referi também há pouco é o da mudança da população. Estes três mapas mostram a evolução da população no território em 20 anos. O primeiro mapa, o mapa da esquerda, mostra a perda de população, portanto, a vermelho, entre 1991 e 2001, portanto, em 10 anos. E o outro no decénio seguinte. E o último mapa mostra a perda de 20 anos. Vejam como todo o interior, quase todo, perdeu população. E essa população, portanto, foi ganha, de um modo geral, no literal, em algumas cidades. Reparem que mesmo em algumas grandes cidades, como é o caso, por exemplo, de Lisboa, o centro de Lisboa também perdeu a população neste período de tempo. Portanto, são fenómenos curiosos que estão-se a verificar, mas que têm muito a ver com isto que estamos a falar dos incêndios. Ora bem, qual é a resposta do país ao problema dos incêndios? Naturalmente, procuramos organizar-nos, antes de mais, para analisar o problema, para o enfrentar e, na medida do possível, reduzir o seu impacto. Fazemos, de modo geral, que o país faz, de modo geral, envolvendo aquelas entidades que são geridas pelo Estado, portanto, que dependem do governo, que são aquelas que estão mais à mão, portanto, que é mais fácil de controlar e de gerir. Muitas vezes, sem cuidar ou sem se preocuparem por envolver adequadamente os cidadãos. Aqui há tempos li esta frase, e que me parece que é muito importante, que no princípio, no meio e no fim de qualquer incêndio, está o homem. Sabemos bem que os incêndios em territórios como o nosso são quase sempre causados pelo homem. O homem está, digamos, a meio do incêndio para tentar pará-lo e está no fim porque acaba por ser vítima, digamos, dos efeitos do incêndio e, quantas vezes, não é também vítima com a sua própria vida do incêndio. Ora bem, não se pode tentar resolver este problema ou sequer atenuá-lo sem contar com as pessoas. Portanto, se num país onde estamos, onde a propriedade da floresta é maritariamente de privados, para pessoas singulares, como é que se pode querer, digamos, resolver um problema que é no seu território sem desenvolver? E essa tem sido, digamos, a minha percepção e, de certo modo, a minha luta no sentido de procurar envolver cada vez mais os cidadãos nesse problema. Há três anos, em 2018, portanto, fui convidado a fazer parte do Observatório Técnico dos Incêndios, que existe na Assembleia da República, de que ainda faço parte, e num relatório inicial, o primeiro relatório que produzimos, tentámos fazer, vai lá, uma visão do que é que era o sistema de gestão dos isentos florestais. E, enfim, com um bocado de trabalho e, digamos, até alguma diversão, fizemos este diagrama. Onde vemos uma série de bolas, retângulos, são entidades. A cor azul estão, mais ou menos, entidades do sistema de combate. A cor vermelha estão ligadas aos bombeiros. A verde, a GNR e a castanho, aos serviços florestais. Se puséssemos a interpretar a sigla de cada uma destas entidades, vimos que a maior parte delas são entidades que dependem do Estado. Não se vêem aqui as pessoas, não se vêem aqui as autarquias, não se vêem aqui, afim, de um modo geral, poderá ver pontualmente alguma entidade privada ou outra, mas quase tudo isto são entidades que dependem diretamente do Estado. É certo que esta era a formulação há dois ou três anos atrás. Infelizmente as coisas têm estado a mudar e agora, até na própria legislação, vai aparecendo cada vez mais explicitamente. Temos a intervenção dos cidadãos, a participação deles e de quem os coordena, neste caso, a autarquias. Vem aqui surgir uma entidade, este é aquele retângulo que está em cima, que é a AGIF. A AGIF foi uma nova agência que foi criada após os incêndios de 2017, que supostamente, digamos, deveria pôr alguma ordem, digamos, a agredomia, alguma ligação entre estas várias entidades. Para esse efeito, enfim, em nosso entender, não devia ser mais uma entidade, não devia ser mais um bloco ali, não devia ser algo que fizesse realmente uma interligação, mas não tanto, digamos, ser mais uma entidade que está ali, digamos, a fazer um papel semelhante às outras. Ora bem, infelizmente é um pouco isto que nós encontramos, que há muitas entidades que têm que haver, portanto não podemos negar que o problema é complexo em necessidades de entidades, mas, por vezes, não estão realmente a trabalhar em conjunto, não estão a trabalhar, digamos, com o mesmo espírito e no mesmo sentido. Esse, digamos, é uma das questões. Ora bem, o que é que está em causa nos incêndios florestais? Podemos dizer que potencialmente estão em risco ou ameaçados os distintos elementos. Antes de mais, a vida humana, e que engloba naturalmente a saúde e o bem-estar das pessoas, os animais, quer domésticos, quer de criação, ou mesmo animais salvagens. Eu refiro isto porque, ao longo do meu trabalho, tenho investigado muitas situações em que as pessoas perdem a vida. E, é claro, cada pessoa dá muita pressa à sua vida e procura salvá-la. Mas, muitas vezes, temos encontrado pessoas que arriscam a vida, até acabam por perdê-la, para salvar os seus animais, por exemplo, animais domésticos ou isso. São muito importantes as casas e as estruturas. Naturalmente, as estruturas públicas, aquelas estruturas críticas, mas, para cada pessoa, a sua casa, até porque, em algumas situações, o seu próprio automóvel, são coisas que são muito queridas. E, como digo, uma vez mais, temos visto pessoas arriscar a vida por causa do automóvel e, por vezes, até a perder a vida por causa do automóvel. Naturalmente, os incêndios põem em risco a festação, quer a festação neutral, quer a que é cultivada, as plantações, as florestas, etc. Estão em risco. O solo. O solo é um bem de muito valor. Se nós perdermos vegetação, ela, mais tarde ou mais cedo, pode ser regenerada. Se perdermos o solo, por ilusão, pode haver, digamos, uma perda que pode demorar muitos anos a reparar ou reconstituir. Ou não ser possível. A água, que sabemos que é um bem precioso e cada vez mais escasso. O ar, portanto, e a sua qualidade também são importantes, porque interferem com muitas questões, principalmente com a saúde. E, de modo geral, falarei do ambiente e do clima. Quer dizer, os incêndios põem em risco tudo isto. E, portanto, por esta razão, nós devemos considerar, digamos, que os incêndios, ou seja, o fogo que não é desejado, deve ser eliminado, digamos, do meio, do ambiente. Ora bem, como já dei a entender, na minha perspectiva, a vida humana tem a primazia absoluta. Portanto, em qualquer processo de gestão, deve ser dado, em primeiro lugar, valor à vida e à dignidade das pessoas. E, por isso, normalmente sou muito afetado, e, certamente, a sociedade é afetada quando há perdas de vidas. E nós, durante muitos anos, assistimos à perda de vida de bombeiros. Vários dos casos, acidentes que eu tenho estudado, durante muitos anos eram, sobretudo, bombeiros que eram afetados. Havia sempre alguns cidadãos comuns que morriam, mas, como vimos no ano de 2017, tivemos uma situação inversa, ou seja, foram muito mais cidadãos que perderam a vida. Isto está a acontecer, está a começar a ser um padrão. Quer dizer, aquilo que nós pensávamos que estava já a ser, digamos, uma batalha ganha na segurança dos bombeiros, na melhoria da segurança dos bombeiros, agora vemos que há necessidade de travar uma outra batalha para melhorar a segurança dos cidadãos comuns. É importante, é muito importante dar condições de segurança a quem vive nos espaços rurais e para quem trabalha em sua defesa, portanto, ou seja, os bombeiros e outros agentes de proteção civil. devíamos, como sociedade, procurar dar melhores habitações para quem vive nos espaços rurais, dar-lhes melhores equipamentos, melhor formação também. Ora, o que é que eu quero dizer com melhores habitações? Não faz sentido que um cidadão nosso que viva numa aldeia de montanha não possa ter acesso ao mesmo conforto, ao mesmo bem-estar, à mesma segurança de qualquer um de nós que vive num apartamento numa cidade. As nossas casas, digamos, têm muito conforto, têm muitas condições de segurança e isso, infelizmente, há pessoas que nestas aldeias não têm. Basta pensar num bem que é o saneamento básico. Nós temos água corrente nas casas, temos esgotos, temos água quente, água fria, temos eletricidade e há muitas destas aldeias onde isso não existe. E é uma das situações, digamos, que devíamos cuidar. Já falámos dos incêndios de 2017 e deixa-me dedicar um pouco umas palavras a eles. Nós temos aqui à direita um mapa onde vemos esses grandes incêndios que ocorreram em 2017. Sabemos que tivemos uma primeira onda em junho, o chamado incêndio de Pedrógão, em que perderam a vida 66 pessoas. Este foi um grande choque para o país e pensávamos que já já tínhamos que bastasse nesse ano. Mas em 15 de outubro e faz amanhã exatamente três anos, tivemos, num só dia, mais de 200 mil hectares ardidos e morreram 54 pessoas. Estes grandes incêndios que estão aqui neste mapa à vossa direita, com exceção do cor-de-laranja ou meio, que é o incêndio de Pedrógão, todos os outros são incêndios de outubro. Portanto, que a nossa equipa foi chamada a estudar em Pormenor. Como disse há pouco, um dos incêndios que causou mais impressão no país foi o incêndio chamado Pedrógão. Ele foi, na realidade, um conjunto de cinco incêndios próximos, que começaram na mesma tarde e que, pelo facto de estarem, digamos, simultâneos, prejudicaram, digamos, o combate uns aos outros. Claramente, o mais perigoso, o mais difícil, aquele que recordamos, pior é o incêndio de Pedrógão, que teve dois pontos de origem e que estão aqui marcados nestas estrelas, uma é Regadas, outra é Ascalos Fundeiros, que começou um perto das duas e meia e outro uma hora mais tarde. Esses dois pontos, como a minha equipa teve a ocasião de averiguar, situam-se junto a uma linha elétrica de 15 kV, a GIP da PLDP. E o primeiro foco ocorreu às duas e meia da tarde e cerca de uma hora depois, um outro foco a dois quilómetros deste, sobre a mesma linha elétrica. Não vou agora termos sobre isto, mas, como sabem, estes dois focos de incêndio desenvolveram-se, a certa altura deixaram de ser combatidos, de poder ser combatidos, porque houve uma circunstância que foi realmente invulgar naquele dia, que era a passagem de uma trovoada que percorria o centro do nosso país, o interior, e que estava a caminhar, digamos, em direção ao norte e em direção ao mar e ao passar próximo desta zona modificou completamente o comportamento destes incêndios. E eles depois desenvolveram-se e começaram a interagir entre eles. E nesta fotografia que vemos aqui em baixo são imagens tiradas de uma câmera de vídeo que registrou todo o incêndio ao longo de todas as horas. Na imagem de baixo às oito da noite vemos esta zona aqui escura quando os dois incêndios estão já a encontrar-se. Vejam o contraste entre a imagem de cima das sete e trinta e cinco em que o fogo ainda está a ir para a esquerda em direção ao mar e aqui já está, digamos, a concentrar-se porque encontraram os dois fogos. E aqui nesta zona que está um círculo com cerca de dez quilómetros de diâmetro onde estão centenas de pessoas a querer fugir. e foi exatamente a esta hora que houve aquele acidente na estrada 236. As pessoas olhando à sua volta viam chamas destas e quando queriam fugir como sabem trinta foram apanhadas neste troço de duzentos metros da estrada nacional 236. Eu tive a ocasião de estar lá no dia seguinte e de assistir enfim ao resultado desta tragédia. isto é uma coisa que marca uma pessoa e portanto pelo menos a mim marcou. Depois tivemos em outubro os incêndios com vento muito forte com aquele furacão Ofélia que é um ciclone tropical a que não estamos habituados tivemos ventos fortíssimos como estarão lembrados estas são imagens do incêndio de Leiria mas tivemos vários outros tivemos perto aqui de Coimbra na Lousã o incêndio que começou uma vez mais junto a uma linha elétrica e que teve este desenvolvimento este incêndio teve 15 vítimas mortais o incêndio de Oliveira do Hospital que a minha equipa também estudou em detalhe com vários focos de origem causou 23 mortes e por fim este incêndio que foi mais próximo da Serra da Estrela que também estudámos em promenor como disse nós estudámos cada um dos incêndios não vou agora falar sobre eles mas para mostrar que é possível digamos estudar e analisar estas ocorrências para depois tentarmos perceber o que é que aconteceu e reconstruir digamos a história do mesmo modo que estudámos todos cada um dos acidentes que ocorreu os incêndios de outubro trouxeram para nós uma realidade numa escala que não tínhamos visto que era a destruição das indústrias houve muitas zonas industriais do interior do país que foram afetadas pelos incêndios que foram afetadas foram destruídas e isto como sabem tem efeitos digamos nos postos de trabalho na fixação de pessoas na economia até se calhar no desaparecimento de indústrias ou de empresas do interior o que é o que menos desejamos o que é o futuro depois de 2017 houve muitas houve algumas mudanças direi houve naturalmente uma reação social o país de certo modo digamos indignou-se houve em algumas regiões a criação de associações de vítimas esta sigla é da associação das vítimas do incêndio de pedrógão grande que se foram familiares das pessoas que perderam a vida e que deram o exemplo de constituir uma associação cívica que ainda hoje existe e que teve um papel muito importante e continua a ter tivemos todo o problema das indemnizações todos nos lembramos daquele escândalo que eu não posso chamar de outra maneira da reconstrução de casas naquela região do incêndio de pedrógão vimos o impacto político que tiveram estes incêndios causando demissões no governo intervenção do próprio Presidente da República que de certo modo veio um pouco por chamar a atenção digamos de gravidade do problema tivemos a criação da AGIF que já mencionei a criação do OTI portanto que é o Observatório Técnico dos Incêndios na Assembleia da República do qual faço parte isto são algumas medidas que surgiram houve penso eu maior sensibilidade para o problema em todo o país naturalmente como é muito usual quando há crises publicaram-se muitas leis mas também estão-se a disponibilizar mais recursos para este tema portanto estão-se a investir mais meios para o resolver ora pegando num num documento da AGIF que é o chamado Plano Nacional da AGIF eu ia passar em revista aquelas várias fases dos incêndios para também percebermos um pouco a complexidade do problema e a dificuldade de encontrar soluções nós pensamos nos incêndios pensamos muitas vezes no combate na fase que é mais visível mas há muitas outras que estão ligadas eu vou passar muito rapidamente por elas portanto há uma fase que é de planeamento que é de pensar as coisas de dar diretrizes definir uma estratégia definir os recursos financeiros que devem ser atribuídos a cada afetados pois há uma outra fase que é a preparação que antecede os incêndios portanto que é de comunicar às pessoas que é informar que é dar educação e também uma fase importante que é a fiscalização se há leis se há medidas deve-se também ver se estão a ser cumpridas ou não e isto infelizmente falta bastante no nosso sistema depois há a prevenção propriamente dita que é a gestão do território portanto a organização do território ver que o que é que está a ser feito se digamos as devidas plantações estão a ser feitas nos lugares certos depois uma atenção especial para as construções para as casas e verificação em particular das condições de segurança então tudo isto são medidas que têm que ser feitas em diferentes fases outra fase é a pré-suppressão portanto é aquela que antecede imediatamente os incêndios eu diria já no período de incêndios fazer a análise do risco em cada dia fazer a vigilância pré-posicionar os recursos sobretudo em dias de maior risco depois há a supressão e socorro se houver um incêndio portanto tem que haver um ataque inicial um ataque ampliado e depois o escala e extinção cada tópico destes portanto dava-nos para falar muito mas vou passar rapidamente portanto depois há a resposta em emergência social e ambiental quando há tragédias como as que tivemos em Pedrógão a resposta tem que ser de um modo diferente foi uma das grandes falhas que nós reparamos naquele incêndio foi que as entidades não estavam preparadas para uma tragédia ou uma emergência daquela dimensão portanto de tantos feridos tantas pessoas a pedir-se corpo depois há o pós-evento tem que se investigar as causas que é extremamente importante tem que se recuperar as áreas herdidas e tem que se fazer um processo de melhorar continuamente o sistema falarei de algumas componentes do problema coisas que estão a complicar o problema já referi algumas delas uma delas é naturalmente o despovamento das zonas rurais que verificamos que existe e pergunto-me se será um processo irreversível muita gente diz-me que sim não podemos pensar que as pessoas voltem a viver digamos nas montanhas nos espaços rurais eu tenho que admitir que sim mas também não posso deixar questionar o facto de que percorrendo os nossos territórios vejo em muitos deles viverem cidadãos estrangeiros pessoas que voltam para lá que vão para lá viver e porque gostam daquele meio será que não podemos também algum dia convencer os nossos cidadãos com cidadãos também a voltar a este território outro problema que já referi também é a mudança climática e isto é um problema muito grande que é muito difícil de retardar e mais ainda de reverter um outro problema que está mais ao nosso alcance que é de controlar a chamada interface urbana ou florestal este é um problema que está a crescer em dimensão e em gravidade tenho aqui exemplos portanto estão a ver cada vez mais casas no meio de espaços rurais e por outro lado as pessoas mesmo nas cidades como já vimos como as cidades crescem essas cidades vão entrando também nos espaços rurais temos zonas de recreio como é na terceira imagem temos por vezes espaços florestais no meio de cidades enfim as mais diversas realidades que podem trazer problemas e este é o grande problema dos incêndios porque aqui é onde estão as pessoas onde está a floresta e onde pode estar o fogo e quando se juntam os três elementos pode haver exatamente o risco de vida para as pessoas e quando há aqueles grandes desastres é exatamente nestas zonas que isso acontece é muito importante analisar o risco de incêndio urbano florestal como a minha equipa fez aqui há uns anos caracterizar cada conselho do país e verificámos onde é que esse risco era maior por acaso no distrito de Coimbra onde nós estamos mas também há outros distritos todos estes do norte centro de Portugal que são é preciso tomar medidas para comatar isto e vemos aqui três exemplos a três escalas diferentes à esquerda as faixas de gestão de combustíveis portanto da rede primária que estavam previstas a ser feitas no Algarve aqui há uns anos atrás é claro que isto é uma responsabilidade do Estado que agora foi transferida para as autarquias mas que muitas vezes não é posta em prática ao centro uma aldeia de mação onde a autarquia e as freguesias tomaram a iniciativa de criar uma espécie de um anel uma estrada à volta da aldeia para permitir que as viaturas bombeios possam circundar a aldeia entrar nela por qualquer direção e à direita temos o exemplo de uma casa portanto são três escalas diferentes esta é uma casa que visitamos no incêndio de 2016 ela estava no cima do monte tudo à volta tinha ardido mas esta casa porque o proprietário tinha tido o cuidado de espalhar à volta dela uma série de sistemas de expressão de água não teve qualquer dar portanto vemos aqui diferentes iniciativas outro problema que pode haver é a pequena dimensão da propriedade também sabemos fala-se muito da existência de cadastro que poderá ser uma dificuldade mas não pode servir de desculpa a deficiente gestão do problema como já tenho vindo a dizer uma das falhas que nós notamos é que não há muita avaliação das medidas digamos é mais fácil fazer uma nova lei do que propriamente refletir sobre aquela que existia e tentar perceber porque aquela era boa ou deixava de ser e como tenho vindo a dizer que parece haver um pouco envolvimento da sociedade civil e esta é claramente uma batalha que o Estado não pode ganhar a guerra pode ganhar umas batalhas mas não pode vencer esta guerra que sem as pessoas algumas partes ou contribuições para a solução para mim é esta de melhorar a sensibilidade da população melhorar o sentido de risco para se evitar comportamentos de risco sabemos que muitas ocorrências sucedem porque as pessoas as causam algumas intencionalmente mas outras sem qualquer intenção fazendo coisas que pensam que não vão ter um mau resultado mas porque não sabem avaliar o risco é isto que tem que se mudar nas pessoas aumentar a presença no território o ideal era que fosse com pessoas a viver permanentemente se não temporários o limite aquilo que fazemos é ter os agentes de proteção civil lá e por mim também defendo que através da melhoria do conhecimento nós resolvemos um problema qualquer que ele seja temos que conhecê-lo bem através da ciência e depois divulgar esse conhecimento junto de todos este é para mim digamos o essencial do problema eu tinha aqui digamos agora uns slides sobre a nossa participação no problema mas dado que já estou digamos em cima do tempo que tinha sido dado eu vou passar saltar eles isto é explicar um pouco o nosso trabalho e só para o slide final que é o da conclusão e terminava dizendo que o problema dos incêndios florestais é complexo e não ter uma solução fácil e única mas há muitas coisas que podemos fazer de menor ou maior alcance que podem contribuir para a sua mitigação a primeira é como cidadãos não esperar que o Estado faça tudo e de um modo construtivo e colaborante procuramos fazer a nossa parte a salvaguarda da vida humana é o maior objetivo em todas as tarefas de gestão do plano isto para mim é pontacente é o mais importante e também acho que a melhoria do conhecimento constitui um contributo importante para reduzir as incertezas que temos na gestão dos incêndios há muitas decisões que as pessoas tomam mas não têm a certeza daquilo que estão a fazer e uma vez decidem desta maneira passar um tempo decidem de outra isso resulta porque não sabemos não conhecemos sempre um problema e oxalá possamos obviar isto nesse sentido também que tenho trabalhado ao longo destes anos na investigação científica e era isto que tinha para vos apresentarem setor termino aqui estou a vos expor para o caso de quererem impor alguma questão se alguma coisa não foi bem entendida se tiver um ponto de vista diferente ou quiserem fazer as perguntas sobre o que vos entender estou a vos expor Sr. professor muito obrigado pela extraordinária apresentação que nos fez foi muitíssimo interessante já temos aqui algumas algumas questões eu passaria a colocar-lhe a primeira questão em que nos é colocada a questão se estamos condenados com as alterações climáticas a ficar cada vez menos com zonas florestais ou se há alguma solução mesmo tendo em conta estas mudanças climáticas e eu até acrescentaria esta pergunta já agora se são as alterações climáticas as principais responsáveis pela por este por este por esta ocorrência de incêndios cada vez com maior dimensão soz e não sei se percebi bem o início da sua pergunta mas esta parte final dizia respeito às mudanças climáticas A pergunta era se estamos condenados, por causa das mudanças climáticas, estamos condenados a ficar com cada vez menos floresta em consequência dos incêndios florestais. E até numa perspectiva global, não só em Portugal. Claro, claro, claro. Não, essa é uma boa questão, porque, como se percebem, é um problema que não nos atinge apenas a nós. Atinge, enfim, globalmente todo o universo, toda a Terra, pelo menos. E o que eu queria dizer é que mesmo os espaços onde no passado não havia incêndios, vejamos o norte da Europa, as zonas, digamos, até do Ártico, está a haver cada vez mais, frequentemente, ocorrência de fogos. E, portanto, alguma coisa está a mudar. E, claramente, digamos, o grande motor disso, em meu entender, é a alteração climática. O facto de termos temperaturas em média mais altas, como expliquei há pouco, está ligado a que vamos ter valores extremos da temperatura, portanto, temperaturas, suponhamos, de 40 graus ou mais, com uma probabilidade de ocorrência cada vez maior. Portanto, quer dizer, esses valores extremos podem ocorrer com mais frequência e durante um maior período de dias. E, portanto, podemos ter uma extensão da chamada época de incêndios cada vez maior. Eu não chamei a atenção, mas, por exemplo, em 2017, o incêndio de junho foi fora do período de incêndios. O incêndio de outubro foi fora da época de incêndios. Portanto, estamos a ter coisas que são diferentes daquilo que era o habitual. E esse, claramente, para mim, é um dos grandes motores de todo este problema. Estamos condenados a viver sem vegetação? Espero que não. Portanto, mas temos que pensar que tipo de vegetação, que tipo de floresta é que nós queremos. Certamente aquilo que os nossos antepassados, se posso enxasmar, fizeram quando plantaram os pinhais nos anos 40, eles pensavam que estavam a fazer bem. Porque o clima, nessa altura, indicava que era, digamos, a medida certa. Eles certamente não tinham ideia do que é que ia acontecer nos 70 ou 100 anos seguintes. Mas agora nós já não temos essa desculpa, porque nós, com a ciência, podemos, de alguma forma, prever qual vai ser a evolução do clima. E sabemos que, com o aumento da temperatura, vai haver cada vez mais incêndios. Portanto, temos que pensar em fazer uma floresta, não com, como foi feita no passado, com grandes extensões de pinhola ou de eucaliptal. Temos que fazer coisas como esta fotografia aqui mostra. Temos mosaicos em que haja uma mistura de agricultura, de casas, de diversos tipos de floresta, diversos tipos de árvores, para criar exatamente essa diversidade e não haver uma continuidade. Portanto, tem que haver algo diferente. E, realmente, podemos estar condenados a ter, talvez, cada vez menos floresta. O que não podemos estar condenados é ter cada vez menos pessoas. E a que as pessoas que vivam ou que optem por viver nesses espaços rurais corram risco. E, portanto, daí a minha mensagem muito forte de que temos que melhorar as condições de segurança dessas pessoas. Professor, já agora, e também ainda o encontro de uma questão que nos colocaram via Facebook, para alguém que vive num espaço rural, próximo até da floresta, e que queira, por exemplo, reflorestar com espécies autóctones, como é que pode ter apoio técnico? Existe apoio técnico, existe apoio para estas pessoas de forma individual, para um cidadão comum que queira, de facto, reflorestar e saber com que espécies é que deve reflorestar e como está, e se está, de facto, a fazer da melhor forma? É quem pode recorrer? Pois, eu não sou florestal, portanto, não é essa a minha especialidade, mas com o contacto que tenho tido, vou lá com as pessoas e com as entidades, devo dizer que há uma instituição em Portugal que é o ICNF, o Ministro da Conservação e de Natureza e das Florestas, que tem os recursos humanos e técnicos para dar esse aconselhamento. É claro que isto depende muito da localidade em que a pessoa está, na região, etc. Porque sabemos todos que há determinadas espécies que nós, se calhar, gostaríamos de plantar porque sabemos que são mais resistentes ao fogo, mas, porventura, não se dão naquele clima, não se dão naquele sol, portanto, tem que haver um aconselhamento. E outra coisa que diria é que não se deve perder a esperança, não se deve perder, digamos, a coragem, porque eu conheci, exatamente aqui nesta zona, que estamos a ver nesta imagem de Alvoco das Várzeas, houve muitos proprietários que procuraram plantar espécies, diferentes, e que viram no incêndio de 2017 muitas dessas arboriações completamente destruídas. Porque, realmente, essas espécies podem ser resistentes a um fogo normal, mas não o são em condições, digamos, extremas, de fogos catastróficos, em que tudo arde. E, portanto, mesmo assim não se deve perder a esperança, porque aquilo que se está a fazer é uma aposta no futuro e pode ajudar, digamos, no conjunto a melhorar o país. E, portanto, realmente há necessidade de diversificar. É claro que o eucalipto pode dar mais riqueza, uma riqueza em mais curto prazo, mas se plantarmos só o eucalipto ou só o pinheiro, podemos estar a criar um grande mal para toda a sociedade, todo o país. Portanto, há que ter também esse sentido que eu direi, digamos, um pouco de pensar nos outros. É claro que esse altruísmo não pode ser só um sentimento, tem que haver, digamos, algum suporte, algum apoio para essas decisões. Se a pessoa vai perder rendimentos, tem que, de tal uma forma, esperar ser compensada. E isso é o que eu penso que se devia fazer, digamos, de um modo mais organizado e de um modo mais justo em todo o território. Sr. Professor, uma das participantes aqui da nossa conferência, eu gostaria de saber a opinião do Sr. Professor, relativamente a quem é que tem ou a quem cabe a responsabilidade ou a obrigação de envolver a sociedade? Será que é o Estado? É a comunidade científica? Ou somos todos nós? A própria sociedade não deverá ter também iniciativa neste desenvolvimento? Como é que isto se pode fazer, já que parece ser uma das soluções na fase da preparação ou da mitigação deste problema que são os ensinamentos? Pois, essa é uma outra boa questão. Portanto, realmente também tem muitas respostas. Desde logo, enfim, eu creio que deve partir da iniciativa dos cidadãos. Costuma-se dizer que há coisas que vêm de baixo para cima e há outras coisas que vêm de cima para baixo. Nós não podemos estar à espera que nos deem as soluções todas de cima para baixo, mas procurar fazer de baixo para cima. Eu dei um exemplo daquela Associação das Vítimas, que se organizou, que conseguiu o recurso e tem feito imensa atividade com os cidadãos das aldeias que foram afetadas pelo incêndio. E, enfim, nós também temos estado a trabalhar com elas. E o Estado também tem iniciativas próprias. Por exemplo, veja-se o programa Aldeia Segura. É uma iniciativa do Estado. Infelizmente, não está a ter, digamos, o grande impacto, não está a ter uma grande ressonância. Mas isso é um reflexo, quanto a mim, digamos, da distância, do alineamento que existe, de um modo geral, das autoridades em relação às pessoas. E, portanto, nós temos que procurar preencher esse, digamos, essa distância. Eu, quanto a mim, as entidades que deveriam estar mais vocacionadas para o fazer seriam as autarquias. Desde logo os municípios e as juntas de freguesia. Mas aí esbarramos com uma situação é que da heterogeneidade dessas pessoas. Se podemos encontrar um autarca que é sensível ao problema, pode vir outro que não é, que dá a necessidade também de criar, digamos, uma cultura deste tipo de trabalho em conjunto. Daí a minha insistência, digamos, na necessidade de darmos mais formação, mais educação às pessoas, de sensibilizá-las para estes problemas. Eu referi há pouco aquele exemplo que para mim foi um desastre da utilização das verbas em Pedrógão Grande, em que se desperdiçou, digamos, aquele dinheiro, aquela confiança que o país depositou em um conjunto de autoridades e que não as soube usar. Isso mostra, digamos, quanto instante estão essas autoridades das pessoas e das suas necessidades, que não souberam usar aqueles recursos adequadamente. Portanto, eu creio que é esse tipo de coisas que nós temos que evitar e procurar exatamente o qual notar. Muito obrigado, professor. Mais uma questão que me parece bastante pertinente. Queria saber a opinião do senhor professor sobre o papel ou sobre a importância que tem o despovoamento, sobretudo nestas regiões do interior. Qual o papel deste despovoamento no aumento do número de incêndios florestais e na própria dimensão, como o senhor professor apresentou nos gráficos, da própria dimensão destes incêndios, isto é, obviamente que as alterações climáticas são incontornáveis, mas também há uma questão estrutural que se prende com o próprio planeamento e com processos demográficos que afetaram, sobretudo, as regiões do interior durante largas décadas. Qual o peso que esta realidade tem neste problema? É muito grande porque veja-se, portanto, aldeias que eu tenho percorrido onde dizem que viviam 200 pessoas, aqui há uns 40, 50 anos atrás, e agora vivem 10 ou 15. É uma situação completamente diferente porque essas 200 pessoas, na força da vida, se havia um pequeno foco de incêndio, elas tocavam o sino a rebate, elas reuniam-se e rapidamente acudiam lá. Agora temos esta meia dúzia de pessoas que não têm forças, muitas vezes nem sequer se dá conta de que está a ocorrer um evento qualquer, um incêndio, e portanto há uma diferença muito grande. Depois temos, infelizmente, um círculo vicioso, ou seja, que essas aldeias, por vezes atingidas por fogos, as casas são destruídas e mesmo aquelas pessoas que, por exemplo, iam lá passar as férias ou que iam lá veranear ou passar um bocado de tempo, que no fundo no verão é quando os problemas existem mais, voltavam a repovoar essas aldeias, muitas vezes já perderam o interesse por lá voltar e isso, de facto, é muito bom. E não ver essa presença das pessoas no território é, de facto, muito grave e claramente está, digamos, relacionado com isto. É claro que nós, hoje em dia, podemos preencher parte desta lacuna com tecnologia, podemos encher este espaço de câmeras de vídeo, podemos encher este espaço com drones, etc., mas não é a mesma coisa. Oxalá pudéssemos manter estes espaços atraentes também para o turismo, para que as pessoas tivessem, digamos, gosto de ir para lá, mas ao mesmo tempo tivessem essa sensibilidade para o risco, essa educação, essa perceção de que há atividades que podem estar a fazer, que podem vir a pôr em risco a floresta e, portanto, que devem evitar fazer. São várias frentes de trabalho, várias frentes de ação em que se tem que desenvolver, portanto, e claramente a falta de pessoas é um deles. Obrigado, Sr. Professor. Eu colocaria uma última questão, se me permite, e que era um pouco saber a perspectiva do Sr. Professor sobre a questão dos incêndios na Serra da Estrela, em particular, neste território. Não sei se existem estudos, se o Sr. Professor e a sua equipa têm esses dados, mas que cenários é que o Sr. Professor traçaria para a Serra da Estrela e como é que nós nos podemos preparar para diminuir aquilo que será o efeito das alterações climáticas e a consequente propagação e aumento das ocorrências de incêndios florestais. Obrigado, Sr. Professor. Eu, ao longo destes anos, infelizmente, tenho estudado e analisado e assistido a vários incêndios na Serra da Estrela, ou seja, incêndios que têm todo o potencial de ser muito graves, porque a Serra da Estrela é um ecossistema, digamos, muito delicado e, por outro lado, temos de ter uma orografia muito, enfim, complicada. Se houver incêndios, torna-se fácil para os incêndios se desenvolverem e torna-se difícil para os, e temos tido, enfim, problemas graves. Eu julgo que há várias coisas que têm que ser feitas, nomeadamente do ponto de vista daqueles fogos que são causados pelos pastores, portanto, para melhorar, digamos, os seus pastos, portanto, trabalhar mais com eles, no sentido de os evitar, e do resto, digamos, eu penso um pouco em medidas como estas que falei, não é? De que tentarmos ter mais cuidado com a segurança das pessoas, com o modo como elas estão distribuídas no território e, no vez que, de muitos lados, não é possível ter, lá outras vezes, as pessoas, garantir que, se houver, digamos, focos de incêndio, se possa acudir prontamente, no vez que, infelizmente, na Serra as distâncias facilmente se tornam grandes em termos de tempo e, portanto, há que cuidar bastante a maneira de poder evitar esses incêndios. E, para mim, é claramente, digamos, uma zona especialmente delicada, portanto, tudo o que são zonas montanhosas são particularmente delicadas e que devem ser cuidadas de modo especial. Muito obrigado, muito obrigado, Sr. Presidente, pelo seu ponto de vista e pela partilha do seu ponto de vista. não sei se haverá mais alguém que queira colocar questões. Parece-me que não. Sr. Professor, mais uma vez, gostaria de agradecer a sua presença, agradecer a sua participação nesta conferência que enriqueceu e muito este ciclo de conferências e esta quinta conferência e marcou claramente as comemorações deste Dia Internacional para a redução do risco de desastres. Espero, esperamos todos poder ouvi-lo mais vezes em breve, noutros contextos. Portanto, muito obrigado pela sua presença. Foi muito interessante e muito útil as suas partilhas. E para encerrarmos esta quinta conferência da Estrela, dizer-vos que desde já estão convidados para a sexta conferência, que decorrerá em novembro, iremos anunciar em breve a temática e deixá-vos para encerrar, enquanto vão saindo calamente, para assistir ao pequeno vídeo que eu fiz pela Unesco para assinalar, então, este Dia Internacional do combate ou para a redução do risco de catástrofes ou de desastres. Mais uma vez, muito obrigado a todos por estarem presentes. Muito obrigado, Sr. Professor. Muito obrigado também. Um momento muito especial para si. Muito obrigado. 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 Unesco's efforts in disaster risk reduction particularly contribute to its global priorities. Africa and small island developing states. Science, technology and innovation enable us to understand the risks we face and provide relevant solutions. Unesco uses earth observation and crowdsource data for hazard mapping and forecasting at local level, making it publicly available. This also includes citizen science, participatory research and local and indigenous knowledge. Technology also enables informing people in advance about an impending hazard, saving lives and reducing damages. Unesco supports the strengthening of countries' capabilities in establishing, maintaining and improving early warning systems on tsunamis, floods, droughts and earthquakes. During earthquakes, collapsing structures are responsible for 80% of casualties. This is why Unesco supports countries with better building codes and building control policies in order to ensure safer construction. School buildings are particularly important so that learning continuity is assured and children are protected from disaster risk. Unesco supports countries securing learning facilities, developing school disaster management and improving education for disaster risk reduction. Disasters affect culture in all its forms. This includes tangible and intangible heritage, the cultural and creative economy and Unesco designated sites. However, all of these can also be used as a tool to address the underlying risk drivers and to support societies in preparing and responding for the impacts of disasters. Hazards are common in the natural world. Unesco promotes the use of nature-based solutions, such as investing in soil and habitat restoration to reduce disaster risk and facilitate recovery. In the aftermath of a disaster, and together with other UN agencies and international partners, Unesco assists countries in the post-disaster response by assessing damage and losses and in identifying recovery and reconstruction needs. To ensure the success of all these actions, it is key to engage every stakeholder in disaster risk reduction, creating healthy and safe communities. Unesco promotes civil society engagement, such as youth and gender in DRR planning and implementation. With these global actions, Unesco, through its sectors and field offices, and together with its network of partners and experts, helps societies to anticipate and cope with disasters, while contributing to the global efforts of the United Nations system to accelerate action towards reaching the Sustainable Development Goals. Muito obrigado mais uma vez. Até à próxima. Professor, muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Foi muito, muito, muito interessante. Gostei imenso da forma como estruturou a apresentação e como partilhou connosco algumas ideias importantes. E estou certo que em breve possamos estar presencialmente juntos para, numa nova oportunidade, poder debater, debater este assunto, que não seja por razões das piores razões, mas para continuarmos a aprofundar estas estratégias de mitigação e de combate às alterações climáticas. Obrigado, Sr. Muito obrigado, Sr. Muito obrigado pela sua atenção e no cuidado que teve. Então, até à próxima. Até à próxima. Muito obrigado. 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 Obrigado.